Ah, os teatros, o língua dos atores vem de um príncipe que nunca chegarão na TV. Olha, qualquer idiota, mas me adora, hein? Assim mesmo na Escola do Céu, eu fico para mim. Muito bem, crianças! Como vocês devem saber, hoje vamos selecionar atores para o grupo de teatro da escola. Isso não é bárbaro! Galera, vocês ouviram falar que o ninja preto canibal do Piauí está solto pela cidade? Caralho, como é que faz para ver ele? Está vendendo ingresso? Hã? Eu que não quero ser comido por esse cara aí. Ponto negativo, Conrado! Ah, professora, qual é? Todo mundo estava falando. Mas você se enganou! Porque um canibal não gosta de fruta! Ah, merda, merda, merda! Ai, será que o ninja preto canibal do Piauí vai gostar de mim? Vamos voltar a falar do teatro! E eu quero que todos vocês façam performances muito lindas, sinceras e teatrais! Porque teatro é uma coisa maravilhosa! Não é mesmo? Ah, maravilhosa! Professora, eu vou interpretar o Rei Arthur com a Excalibur! Ah, jura, Conrado! Mais um ponto negativo! Porque eu não perguntei! Agora, eu vou passar um rápido treinamento para a seleção! Profissora Kurt, posso ser dispensado do treinamento? Como assim? Eu tô com ranciníase... Você tá com ranciníase? Não tem problema! Você é um leproso, lazarento, normal como todos os outros! Pô, não deve ser nada mal pegar uma lepra. É mesmo, Fudêncio? Então, está dispensado das aulas! Vamos lá! Ator, que é ator, se solta no palco! Por isso, vamos mexer o corpo como lindos macacos no céu! Um assassino com hábito canibal está assombrando a população da cidade Segundo testemunhas, essa criatura já matou e comeu 10 pessoas e um operador de telemarketing Eu estou aqui com o Tenente Kevin Costa, responsável pelo caso, batizado de Operação Wolf Maia Tenente, como estão as coisas? Bom, as coisas estão moles e para a esquerda, e as suas? É, as minhas também, mas eu estou falando da Operação Wolf Maia Uhum, já estamos evoluindo com as investigações Só precisamos descobrir agora quem, como, quando e por que está atacando Chefeio, você esqueceu do adverbo onde? Ah, obrigado, e onde está atacando? E qual conselho você daria para uma pessoa que se deparar com esse terrível canibal? Olha, para uma pessoa eu não sei, mas para o canibal eu diria, bom apetite Esse foi o Tenente Kevin Costa, passando informações da Operação Wolf Maia É com você, Marcondes No teatro, o ator deve ficar à vontade com o público Para isso, vamos nos abraçar e fazer almôndegas humanas Isso não é meio gay não, professora? Mas para fazer um papel gay no teatro, você deve se sentir gay Isso, liberem o que tem dentro de vocês Isso, Popoto, isso é o teatro Abre essa bunda Pronto, vocês já estão treinados E podem ir para a seleção no auditório da escola E olha lá, hein Quero ver neguinho com tudo decorado Algumas horas depois Quais? Não é um insano, nem insano Ah, Zé Thomas, Geraldo Celso Que bom que vocês vieram prestigiar meus alunos Prestigiar o quê? Prestigiar porra nenhuma Eu só venho porque não é uma coisa melhor, tá? A senhora é famosa quem mesmo? Eu sou a conselheira pedagógica da escola Eis é, dessa vez a gente se livrou Imagina se fosse uma daquelas professoras gordas Neuróticas, mal comidas Que só consegue dar mesmo é ponto negativo Daquelas com apelidos ridículos Ceci, coli, codi Oh, impagável Eu sou a professora Opa Então, vai, vamos começar Não tem todo o tempo do mundo Vamos lá Candidato número um Pode entrar no palco Espada justiceira Dê-me a visão além do alcance Ah, que lixo Próximo Lixo O homem na estrada recomeça sua vida Sua dignidade A sua liberdade Que foi tomada Subtraída Ah, lixo hospitalar isso Ah, cadê o próximo infeliz? É, deve ter havido algum problema Eu vou chamá-lo Puta que pariu Fudeixo É a sua vez de entrar O que é isso? Nossa, é realmente uma sincera expressão da selvageria Muito lindo É a sua vez É a minha vez Que a amor e a fúria Visseira É a filida que dói Não tem que ter É uma metáfora da catarse da mente. Tudo a ver. Bravo! 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 Magnânimo! A interação com o Puma é com o da May. A espalda! Gente, esse aí não é um ninja preto canibal do Piauí? Caralho! É um ninja preto canibal do Piauí! É, um ninja preto canibal do Piauí. Ai, socorro! Ai, meu socorro! Sander! 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 Uou! Ser ou não ser? E parece que o caso do assassino Ninja Preto Canibal do Piauí foi resolvido repentinamente Eu estou aqui com o Tenente Kevin Costa, chefe da Operação Wolf Maia, que tem mais informações Bem filho, depois da morte de 10 pessoas e 2 diretores de teatro O suspeito de ser o Ninja Preto Canibal do Piauí também estava morto, dilacerado, fatiado e comido Então quer dizer que ele não era o Ninja Preto Canibal do Piauí? Infelizmente não era o Ninja Preto Canibal do Piauí Por isso nós arquivamos o caso da mesma forma que fizemos com o Chupacabra, ZT de Varginha, Chiquinho Scarpa e outros seres bizarros inexistentes Então é isso, deste modo se encerra a Operação Wolf Maia, é com você aí Marcondes Crianças, fiquei orgulhosa com a atuação de vocês Embora o Geraldo Celso e Zé Thomas não estejam mais entre nós Eu tomei as rédeas de escolher o melhor ator Fudêncio, você, interpretando um canibal, fez uma sincera leitura da fome do ser humano Parabéns! Agora você é um ator E não precisa mais vir nas aulas de Matemática, Biologia e Orientação Sexual Ah, fala sério professora, o Fudêncio não fez merda nenhuma Você tem razão, Conrado Merda fez você, fazendo do nosso auditório, um mar de sangue Onde você achou que tava? Num jogo de RPG? Num filme de Charles Brunson? Ou na final do Paulista de Futebol Júnior? Não, não professora, deixa eu explicar Não quero saber É mau ator e fim de papo Por isso, vou mandá-lo para uma reabilitação de atores Comandada por ele, o Cavaleiro de Teatro Brasileiro O As da Interpretação O Meio VJ O Meio Ator O Meio Homem Meio Mulher Arcos Mignon Ai, droga Eu só me fodo nessa merda E ai de você Se faltar E ai de você funny Música Música Obrigado.